Registre os melhores momentos de sua vida através da produtora Paidegua. A produtora Paidegua dispõe de profissionais qualificados e equipamentos de última geração. Aniversários, casamentos, batizados, formaturas, confraternizações. Faça a gravação do DVD do seu evento ou se preferir, registramos em fotos de alta qualidade. Tudo isso com o melhor preço do Estado. Pode pesquisar. Não deixe passar em branco os grandes momentos de sua vida. Contrate a produtora Paidegua e tenha certeza que seu evento será um sucesso. Produtora Paidegua. Informações 919-9605-4544 e 99815924. Atenção empresários, prefeitos e promovores. Contrate a dupla sertaneja Richie Michael e dê qualidade ao seu evento. Bebendo e pensando quanto tempo eu perdi ficando com você No fundo eu sabia, mas eu não queria dar o braço a você Me decidi não mais sofrer, te ignorar pra aprender Meu coração não é brinquedo pra você Eu vou tocar o terror, hoje eu vou desandar Ver novinha descer e o paredão do ar Hoje eu faço o ex-chorar, hoje eu faço o ex-chorar Hoje eu faço o ex-chorar Sentiram o clima? Aqui é sertanejo de primeira qualidade Leve esse show pra sua cidade Hoje eu faço o ex-chorar, hoje eu faço o ex-chorar O programa Eita Parapa e Dego já está entrando no ar Então, te segura na poltrona Que novidade vem aí Boa tarde do Pará Hoje com matéria super especial pra você Boa tarde, Sara e Fernanda E eu começo com a Sara, né? Já está preparada para o verão 2022, Sara Jacó? Boa tarde, Wagner Eu estou super pronta para o verão Que é uma época que eu particularmente adoro Praia, Rio e Garapé Tudo de maravilhoso que você encontra Com certeza No nosso estado do Pará E aí, Fernanda? Me conta os teus preparativos pro verão Boa tarde, Wagner, Sara e a todos Olha, eu estou ansiosíssima Pelo festival de verão de Monaco Mas claro que antes disso Eu vou visitar outros balneários Por exemplo, agora Eu estou curtindo o sol aqui de Salinas Porque eu não gosto de mesmíssimo É mesmo, Wagner É isso aí E justamente Quando a gente fala de verão O que que vem logo na mente? Mosqueiro, Salinas, Marudá A Junoteiro, Açônia, Obudual É claro, são locais belíssimos Mas hoje nós vamos fazer diferente Vamos levar vocês até um super local Que fica dentro da região metropolitana de Belém A pouquíssimos quilômetros da nossa capital Uma novidade que você vai curtir De montão aqui no Itaparapa e Dégua Você vai conhecer um local deslumbrante Que poucos conhecem Mas quando conhecerem vão ficar loucos E o nosso destino é a Vila do Cucuassu em Santo Isabel Então vamos lá Vamos curtir essa super matéria Vamos agora, caminho de Santo Isabel Enche a tela Quero a lei Fernanda Boa tarde, Pará Mais uma edição do Itaparapa e Dégua Pra vocês No programa de hoje Vamos ao local super exuberante Claro que quando se trata de locais exuberantes O nosso programa é referência Estamos em período de férias E o verão está tinindo E a gente, claro, não poderia deixar de mostrar O local super Paidegua pra vocês Estamos em Santo Isabel Especificamente Na Vila do Cucuassu Você deve pensar que a gente vai falar sobre frutas Não é mesmo? Claro que fruta até combina com verão Mas nosso assunto aqui é outro Como estamos falando de verão E local exuberante Que tal curtir um sítio com piscina? Vamos fazer melhor? Que tal então mostrarmos um sítio com piscina E igarapé? Só aí a gente já cria um cenário Paidegua pro verão, concorda? Estamos no sítio Júnior Como o frisado fica na Vila Cucuassu Em Santo Isabel O que tem de novidades por aqui? Ao entrar no sítio Temos uma grande novidade Você que gosta de fauna Vai se encantar Você é recepcionado por esse avestruz Um animal de grande porte Que já dá um charme a mais no sítio Isso é apenas a entrada Logo em seguida, na segunda porteira Nos deparamos com outros animais As piscinas adulto e infantil Ficam logo ao lado do salão de recepção Aqui o divertimento é garantido Não é um local comercial Mas sim particular Não é mesmo, Arara? O sítio também dispõe de chalés Para convidados especiais Coração, coração Não me queira mal Há um tempo Que é verão E o coração quer se soltar Coração, não me queira mal Só tragédias Fica frio Fica frio Que o que eu quero é relaxar De dia tem o sol À noite as estrelas Cuba livre Coca-Cola com limão Então é se soltar Estamos mostrando o espaço físico do local Já mostramos piscina Já mostramos os chalés O salão Os animais Mas e aí, cadê o Igarapé? Vou levar você e os telespectadores agora Vem comigo Pronto, olha que local bonito e ótimo Perfeito para um bom divertimento Dá um tempo Que é verão E o coração quer se soltar E olha, vocês viram a exuberância Desse magnífico Igarapé Que nós temos aqui, né? No Sítio Júnior E agora nós voltamos aqui, olha Para o salão principal Onde daqui a pouquinho Daqui a pouquinho mesmo Vai ter Rubinho dos Teclados E Fred Castro Olha, dois super astros Da música paraense Que vão fazer um show bacana Então aqui você já sabe Tem um divertimento familiar E ao mesmo tempo Curte uma boa música É Eita Parapaidegua Mostrando o verão pra você Se liga no clima E... Gira! Primeiro final de semana de julho Não poderia passar em branco, né? Eu estou aqui com o Heraldo Que é de Santa Isabel A Lene Que é a vizinha Todo mundo curtindo, né? Compartilhando aqui Tomando banho de piscina Tomando uma cervejinha, né Heraldo? É, graças a Deus Tem esse... Nosso amigo Que tem esse sítio aqui maravilhoso, né? Nosso amigo Vanderli Que cede pra gente Vim final de segunda-feira pra cá Final de semana Esse lugar maravilhoso aqui, né? Tente só agradecer a ele E a Deus também, né? Por esse final de semana Maravilhoso, né? Também tá com o Copinho aqui Tá escondido Mas a gente mostra, né, Lene? Aproveitando, né? Júlio Não pode passar em branco Muito bom Aproveitando mesmo É bom E tá sempre presente Lá pela casa do Heraldo Também tomando uma cervejinha É verdade, verdade Daqui a pouco O Fred e o Rubini Vão tocar E vocês continuam Acompanhando as melhores E mais aqui no Itaparapa e Dego Bora girar Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que é que eu faço Pra você voltar Pra minha vida Vida vazia Que sentimento É quando para, vai e pega Vai! Beijo a frente como o sol Tem o abraço quente A bola e sol O tempo aqui não passa Sem você Custo o que custar Te quero Vendo te encontrar Se eu quero Passa a vida inteira Pra te amar Onde a vida me levar Eu vou Eu vou querer Sempre ter você Amor Do que lado Seja onde for Tudo que você Sente ao me ter Talvez se come Como você E o resto Só não tem mais Seja Nosso chamego É bom de mar Adoro amor Que a gente faz Com você especial Posso ouvir a carnaval Com você Nota 10 Não tem igual E que onda Super Paidegua Você está curtindo Essa super domingueira Aqui no Eita Pará Paidegua Olha Um sítio super bacana A vila É a vila do Cupuaçu Pertencente a Santo Isabel E um sítio maravilhoso Que traz uma diversão Super bacana O sítio já existe Há 19 anos Mas Ele é apenas Particular E não comercial Mas também é feito Aluguéis Para eventos Igreja E tudo mais Eu estou aqui com um cabra Muito gente fina Daqui de Santo Isabel Que é o professor Rai Ele me falou Que ele é professor De matemática Física Só coisa Que eu sou bom Olha E ele vai falar Agora um pouco Para a gente Está vindo sempre aqui Rai O espaço É muito maravilhoso Com toda certeza Meu amigo É um espaço Aconchegante São amigos Na verdade Nós estamos aqui Em comunhão Você percebeu Que é só amizade Gente boa Pessoas do bem Então sempre Quando a gente Pode Estamos aqui Usufruindo Desse espaço Maravilhoso Que Deus colocou Na terra E o nosso amigo O proprietário Ele disponibiliza Para os seus amigos Então é uma coisa Maravilhosa Eu só tenho que agradecer Com a minha família Por estar aqui Fazendo parte Dessa alegria Desse pessoal Pessoas maravilhosas Só tenho a agradecer E olha o local O local é tão familiar Na realidade Que o professor Rai Está aqui com a esposa E o filho dele Que tem dois meses Com toda certeza Eu estou com a esposa Estou com a minha sogra Meu filho está aí Vai fazer dois meses Agora em junho Então pelo mesmo motivo Eu senti muita alegria Por ver o meu filho Que é recém-nascido Com saúde E aqui fazendo parte Dessa alegria Dessa animação toda Que é aqui no sítio junho Já será o futuro O futuro convidado Digamos aqui O futuro a curtir Esse sítio maravilhoso aqui Que é o sítio de UTR Meu amigo Professor Rai Está comigo aqui E nós estamos No Itaparapa e Dégua Primeiro lugar No Gol de Popular Não é à toa Gira E eu não acreditei Que fosse pra valer E me contato Sabe que não tem o choro Só não vou buscar Eu brinquei de amor E você se entregou pra mim Eu estou aqui com uma galera Muito bonita Que não poderia deixar O primeiro final de semana de julho A sair em branco E olha só Está aproveitando bastante o sítio Muito Está uma delícia aqui Conheci pessoas maravilhosas aqui Me sentindo super à vontade Obrigada Ela é uma das mais bonitas da mesa Porque ela está com o chapéu muito lindo Mostra o chapéu Dá uma olhadinha aqui Nesse meu chapéu babado Olha aqui A Tiane Coach Ganhei, né minha amiga Muito obrigada pelo presente Vou guardar com carinho Viu que sabe, né E ela veio aqui acompanhada Pode levantar, amor Isso é uma coisa O primeiro final de semana de julho Não poderia passar em branco Não é? Nesse lugar é o paraíso A gente vem aqui Esquece de ir embora Às vezes eu faço Quando eu faço a pergunta Que horas são? Todo mundo me olha Ninguém quer saber Todo mundo esquece Muito lindo E os animais exóticos Dão todo o brilho Especial Mas tudo de bom Tá certo então E olha aqui O nosso amigo Tá só na cervejinha E só na cachaça Que sai do bumbum do bode, né É isso aí, né Vimos ontem prestigiar Ontem o sírio aqui De Santa Isabel, né Foi um Infelizmente com a pandemia, né Mas Teve aquela percussão E hoje estamos aqui No sítio do amigo nosso Somos amigos aqui Música ao vivo E é isso aí Um abraço Para todos Um abraço A reposição Do Itaparapa e Dego Que é um sucesso O programa de vocês Que mais cresça De população E é isso aí E vamos lá Tá certo então E ele tá acompanhado Da esposa dele Que também Vem beber uma cervejinha Hoje É, com certeza Aqui é tudo maravilhoso Tem que aproveitar Nesses momentos bons Tá certo Então então bora Continuar girando Aqui no Itaparapa e Dego Vem comigo Fernanda E dando um giro aqui Eu encontrei Um super astro Aqui de Santa Isabel Ciro Marcelo Que tá aqui curtindo também Vai dar palhinha hoje Ciro Uma palhinha Boa tarde a todos aí Estamos aqui no sítio Do Manderli Vamos dar uma palhinha Bacana aqui pra galera Tá sim De cantores maravilhosos Aqui E a gente como sempre Tá aqui pra dar uma palhinha Também Você não podia deixar De participar também Dessa festa Dá uma palhinha exclusiva Pro nosso programa Com certeza Vou acompanhar a cantora Que tá ali Um só coração O amor O amor Só é amor Quando dois corações Se unem Um só coração Um só coração E assim a gente vai levando Pra hoje Tá bom minha filha E você vai curtir já já Ciro Marcelo Aqui no palco Vamos continuar girando Vem com a gente Beleza Ao mundo Vou cantar Ao vivo Quando te vi Queria te dizer E para mim E para mim E para mim Eras meu bem querer Nos teus olhos Eu achei Razão Para viver E olha Quem eu encontrei aqui Aproveitando Esse dia lindo Aqui nesse sítio do Júnior O Leno John Que ele tá em carreira solo Não é isso Leno? Isso Bom Estamos aqui né Curtindo entre amigos Nada melhor do que Desfrutar Das bênçãos Que nosso Deus nos dá Que aquele dia maravilhoso Maravilhoso É estar nessa companhia De vocês né Carreira solo Já há mais de oito anos Passei por banda Fruta Sessual Fiz muito som Com meu brother Marte da banda Dos brothers E muitas bandas Banda Melodia Mas aí Decidi estar em carreira solo E graças a Deus Papai do céu Tá abençoando Nós estamos fazendo Nosso trabalho aí Tá certo Você que é considerado Príncipe das Marcantes Dá uma palhinha Pra gente Bom No nosso show Na realidade A gente toca de tudo né Da MPB A Ubrega né Que é o nosso Pará né Então Não sei Vou mandar um pouquinho De Marcelo Uval né Muito considerado De Belém do Pará Palavras né Grito por seu nome Sem parar Sem saber onde vou Te amo E peço pra voltar Pelo nosso amor Tá aí? É isso aí É isso aí Então Bora continuar girando Aqui no programa Eita Parapai d'égua Com o Sabiá Que está aqui com a gente Gira e vem com a gente E você se pôs de mim Um dia lindo De volta aqui no Itaparapai d'égua Você viu o quanto é maravilhoso né O sítio JR lá em Santa Isabel Uma matéria super bacana Que o Itaparapai d'égua tem o prazer de mostrar pra vocês Um local impecável Com piscina e garapé Sem falar na fauna e na flora Eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo do avestruz Mas depois que eu vi que ele fica preso numa cerca reforçada Aí ele vem mais né Wagner Beleza gente Então você viu O sítio JR fica na Vila do Cupuaçu Em Santos Isabel Você curtiu essa super matéria bacana Eu quero mandar um alô especial lá pra Moana Meu amigo Messias Lá da Conveniência Z10 Sempre na sintonia Um abraço pra você e toda a sua família Meu amigo Sara vem com alô E você e Fernanda de lá Eu vou mandar um alô especialíssimo para Cláudia Menezes Que nunca perde o programa E pra Ana Paula também Que está curtindo o verão agora em julho E um beijo Bom domingo e bom almoço Bem gente Eu espero que vocês tenham gostado da matéria Eu vou ficar por aqui por salindo A curtida esse domingão aqui na praia né E semana que vem Eu mostro um pouco do meu fim de semana pra vocês Beijo Até a próxima Então gente Um feliz domingo Boas férias Até o próximo Se Deus assim nos permitir Bye bye Fui A televisão me deixou burro Muito burro demais Ai papai Fazer uma fézinha aqui Pra ver mais que ganha né Um desses prêmios aí Dessa tal de loteria Se bem que eu não acredito muito nisso Tem muita maracutaia nisso Põe uma buíris na sua moringa Alô Olá bom dia Eu falo com o seu Manel É pra mim nondas? É eu mesmo Então seu Manel Eu sou o Elton Marajoara Da Xana Turismo E hoje eu tenho uma novidade pra você viu Então seu Manel Então seu Manel Você foi o grande ganhador Da promoção De viagem E de volta a pago Com direito de acompanhante Para os Estados Unidos Olha foi mesmo Mas que coisa legal rapaz E o que que eu faço então Pra me ganhar isso Pra pegar Passar Sei lá Não tem que ir em algum lugar Não é mesmo Então seu Manel Você precisa ir em uma agência Da Xana Turismo Levar todo o seu documento E a carteira de vacinação Comprovando que você tomou As três doses da vacina Certidão de nascimento Do seu avô O teste do pezinho Pra ter noção E a certeza De que você não é doido Antecedente criminal E 500 fotos Três por quatro Tem que trazer também O exame de próstata E o nome da tua Primeira professora Lá do primário Queremos também fatura Atualizada Da Yamada O Toche Magazine E da farmácia Big Ben Tá Vixe Mais só isso E por último A gente quer comprovante De residência Do seu Tá-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-avô Tá Tá bom Tá bom Vou sair daqui Da filha aqui Da Da lotérica Já que eu já ganhei Passar Vou levar uma VLD pra dar uma volta No engenho Isso vai ser bom Aí eu vou Apresentar esse documentário Viu seu menino Da chama do livro Tá bom Valeu Desliga já Desliga Uma hora Mais um burro Que não vai ganhar promoção Tá tudo aqui Já peguei as passagens Meu Deus Eu vou te contar uma coisa Rapaz Esses aeroportos Assim Daqui do State Rapaz Mais bonito demais Mas vê se tu não sorri muito Porque essa tua boca É igual caminho de olharia Só caco E assim ó Fica rindo assim Bora pegar um táxi Mas rapaz Que coisa boa Né minha cabrita Maria Lidia É o seguinte A gente tem grande Esse negócio Duma passagem Rapaz Direto aqui pros Estados Unidos É muito boa Essa nossa Nossa Ela vai ser boa demais Agora só tem um detalhe Rapaz Eu tô gastando muito Rapaz Muito dinheiro aqui Isso Mesmo a passagem Sendo barata Mas tá tudo caro Mas é caro aqui Eu já tô gastando Dez demais É Guamané Tu para desse mão de vaca Tu vebe se reclamando Das coisas Diacho Mas rapaz Que reclamando Que mão de vaca Nada rapaz Porque tu não tem noção Olha só O que eu tô gastando aqui Dava pra gente Tem umas dez lá de meio cabrobote Falei comendo murchada Comendo picado Falei papel Né Mas aí a gente Vem pra cá Tudo bem Que é charlar né É caboquinha Nunca saiu né Da tua vila Mas olha só Vou te contar uma coisa Sou mal de vaca Eu não sou não Mas te provar Eu vou deixar você escolher Escolha um presente Que você quer ganhar Que eu vou comprar aqui Dos Estados Unidos Pra quando chegar lá No Brasil Dizer Olha Eu tenho um presente Dos Estados Unidos Quero isso aqui Ah Ah Tá Bora fazer o seguinte Bora pro hotel Pra você Dar uma descansada Eu vou ter que sair Pra comprar umas coisinhas Aí eu vou trazer esse teu presentinho Tá bom Aí vai até ver Vai no rimbundo Vai no rimbundo No rimbundo Sabe como é Esses cacos aí Me deixa meio nervoso Bora Bora Olá E você Você fala inglês? O que? Você fala inglês? Ah Sim Babi Senhor Eu falar sua língua Não precisa gastar seu Inglês fluente Ah Uma funcionária brasileira Rapaz Mas que bom né A gente contraste com o patriota Aqui Muito bom Eu não ser brasileira Apenas saber falar sua língua Português Eita rapaz Eu nunca tinha visto isso Rapaz Geralmente É É um brasileiro Que vai fazer negócio de aula De inglês Fazer inglês Fazer coisa agora Ver gente Americano fazer Aprender O brasileiro A língua brasileira Isso eu nunca vi Os tempos estão mudando Vem vomito Vem vomito Bem senhor Fale que pode ajudá-lo Bom Eu tô querendo aquilo Eu tava vendo aí Que a sua loja tem Eu quero negócio daquele Que me põe Que é pra dar de presente Eu tô melhor de mel Aqui na loja Nós não tem isso Que o senhor quer Mas rapaz Então Quem quer isso aqui Então rapaz Ah O senhor quer Real iPhone Bem senhor Aqui no América O i tem som de ai Tá bom Tá bom Me vê aí O raio desse negócio Que você tá falando Se não me esquisito Yes Yes No problem A gente cansa Andei mas pelo menos consegui o raio desse negócio Até esqueci o nome desse Ô Manezinho Meu docinho de giró Cadê você É Até que enfim Já era a hora né Tô aqui no banheiro aviando um barro Ah tá Olha só Meu amorzinho Meu docinho de seriguela Quando você acabar daí Dessa cagada Traz essa revista Que tem no quarto A revista time Que eu quero ver Se tem noticiário né Do Ituano Meu grupo de coração Manezinho Aqui nos stage O i tem som de ai Bem senhor Aqui no América O i tem som de ai Tá bom Tá bom Tá bom Meu amorzinho Que nem todo meu coração Que essa tua cagada Tá empestando os quartos Mas tá beleza Daqui a pouco eu tenho presente Olha só Eu já tô craque 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 no inglês Quando você vier daí Você traga a revista time É isso Que eu quero saber notícias Do meu time né Também O Ituano Tá Aí aproveita também Aí no banheiro Você traz um pó naico Que tá aí Que eu quero fazer chai chai A televisão me deixou Curro muito Curro demais Bebendo e pensando Quanto tempo eu perdi Ficando com você No fundo eu sabia Mas eu não queria Dar o braço a você Me decidi Não mais sofrer Te ignorar Pra aprender Meu coração não é brinquedo Pra você ver Eu vou focar no terror Hoje eu vou desandar Ver na minha desprez E o parê é do outro ar Hoje eu faço Ei chorar Hoje eu faço Eu vou